E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo aqui no Magic Arena. Hoje eu tô aqui no acesso antecipado de Trono de Eldraine, valeu aí demais pelo convite. Senhorita Wizards, tô aqui com os brothers, Fabinho e o Brian. E aí, tudo bom? Hoje a gente vai gravar com um deck que parece ser o deck do momento, né? Porque aqui na live até agora a gente só viu Wars of Nights. Então a gente tá com a lista desse jeito aqui, o Fabinho vai dar uma explicada pra gente. Antes eu só queria falar pros senhores que a Playground tá no final de semana de fazer 10 anos e se você colocar o cupom PG10 durante sábado e domingo você vai ganhar 10% de desconto e lá tá com todos os produtos de Trono de Eldraine já em pré-venda. Então se você quiser economizar, inclusive cartas avulsas, utilize isso por lá pra tudo que você quiser, viu? Na verdade, qualquer coisa dentro do site, jogo de tabuleiro, acessório e tudo mais, PG10, 10 anos da Playground aí durante sábado e domingo. Fabinho, como que esse deck funciona? É um semi-combo, semi-agro. É, isso é um semi-agro. No T2 anterior, né? A gente tinha o Vampires, né? Que o Vampires, ele dominou bastante aí o Field. E aí esse aí, vamos dizer assim, é uma versão genérica aí que a gente montou, né? Pra gente testar. Parece um deck bem bacana. É um deck mais agressivo, né? Tem muita trick que você tem que saber ganhar vantagem, principalmente com a Clamid Contender aí, ó. Que você volta, bicho, que você acha, bicho, que a gente acha o artefato lendário lá que a gente viu que faz a diferença, entendeu? A gente pode... Essa aí, eu acho que é uma das cartas-chave do deck. É esse artefato lendário, a removal e a menininha que faz token. A menininha que faz token. A removal? Qual que é a removal? Esse? Esse cara, é. Esse cara. Tem aventura, né? Com o Knight que faz token lá, o dois mana lá. Esse aí é o... O Orph Knights. Isso, esse cara aí. Essa moça aí. Essa moça aí. E ela coloca token, ela com o de baixo, que eu acho que vai ficar mais... O deck vai ficar mais reto um pouco. Cara, eu achei bacana. Eu acho que tá bem certinho aí. Consistente. Bem consistente. Vamos pra race. Tem a aventura, esse daqui, né? É. Da técnica nova, desse modelo de carta nova aí que trouxe Eldrinha. Aqui são cartas novas, né? A gente tem um terreno que é de cavaleiro, né? Exatamente. A gente tá usando terreno de cavaleiro, a gente tá usando... Esse daqui é da coleção nova, né? A gente tá usando a maioria das cartas da coleção nova, né? Pra testar, pra ver como é que fica o... O ambiente novo. É, como fica a jogabilidade, né? Essa aqui é a feita pra esse deck, né? O coração do deck. Muito top. Tornou 3, ela busca o que você quiser, o que precisar. E ainda 3 barra 3. Muito top essa carta aí. Muito, muito, muito. Esse aí é o famoso card advantage, né, mano? Você compra uma, você compra uma e ainda filtra seu deck. Eu acho uma carta muito, muito, muito top. Com o Sorinha aí, você volta ela pro campo, entendeu? E triga de novo. Esse deck é bem legal. Aí tem o Marduk que a gente vai testar mais tarde. Eu mesmo tô curioso pra testar... O azul. O azul também tá muito, assim, pra gente... Algum deck azul, que é aquela nova fada. A nova... Como que é o nome da carta? É... A nova Vendillion Click. Só que pior. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, beleza. Bom, eu achei massa esse deck. A gente aventura agora que eu vi aqui, porque a gente tirou aquele que era Death Touch, né? Então a gente ficou com o Murderous Rider aqui, né? Que ele destrói uma criatura ou o Planeswalker. Essa carta vai jogar o estado da gente. Perde três. Vai jogar. Ele vai jogar demais. E essa daqui volta um bichinho de cemitério que a gente viu que, tipo, a gente tem muita coisa que entra, destrói, né? Troca a criatura, a gente troca a criatura, traz de volta com o Fly e ainda é Fly, né? Aí sempre dá trabalho. Então... Então bora. Então bora. Vamos ver como é que a gente sai aqui com o teste desse Hors of Nights. Parece que até começou a dar uma chorada aqui esse servidor. Não é possível. Porque a galera na live disse que o Cuiabá tá parecendo o Justin Bieber. Cuiabá, por que você é o Cuiabá? É porque eu vim de Cuiabá. Entendi. Aí eu era o Cuiabinha. Ah! Não faz nenhum sentido não, mas tá tudo bem. Tá ótimo, né? É o que tem pra hoje. Ó, a gente tá vendo? Você tirou lá, ó. Não, ele não tirou o branco não. Tá tudo bem. Mas tem isso aqui, né? Não, mas a gente paga dois de vida ali, cara. E já entra cavaleiro. Olha pra você ver. A gente colocou aquele bicho lá, que você vai ver que a gente vai começar a... Se ele não matar esse cavaleiro aí, a gente vai colocando bicho e ele perdendo vida, entendeu? Então vai chegar uma hora que o jogo vai trabalhar. Tipo, nessa mão, vamos fácil. Finalmente, numa mão nessa. Ô, Sr. Locke, com todo respeito aí... Vamos só passar por cima, né, cara? Pelo amor de Deus. Esse eu não conheço, não. O Locke, meio ou meia. Trocar aqui a cor do meu lobinho. Ah, é? Tem agora a troca. Nem dá pra ver o lobinho, na verdade. A gente tá na frente do lobinho ali. O playground de 10 anos tá na frente do Game Live. Mas aí, que pena, né? A gente tá aqui com essa experiência. Experiência boa. Vamos ver essas pequenas mudanças que a gente fez aí, como é que vai ficar. Já dá pra fazer mano, bichinho? Se o nosso oponente quiser jogar, né? É, se você quiser. Ele também tá ao vivo, né? Então... E o Goal? Esse aqui é o que vocês não estão... Você tá vendo? Não estão na vibe, né? Dos tempos. Eu tirei. Eu acho que não é bom. Por quê? Agora, por exemplo, eu quero fazer mana. Você tá vendo que eu só tenho essa aí que gera preto e branco? Pagando dois. Entendeu? Aí, se eu compro aquela lá, eu já me atraso um turno. Eu já tenho dois, um já na rede. Tá bom? Então, assim, pra esse tipo de deck, a Scry não é boa. A Scry é boa mais pra mid-hand, que você vai construir no jogo, entendeu? Que você não tem tanta velocidade. Pra esse tipo de deck aí, assim, eu... Eu particularmente... E a gente vai fazer o nosso agora. Esse, né? É, isso aí. Pode fazer, a gente já faz ele. Primeiro, ele já soca, pode sobrar. Ele não vai querer trocar, né? Jamais. Jamais ele trocará. Jamais trocará. Então, é dois de dano garantido ali. Visitou? Visitou. Dá uma visitada na Xandri. É isso aí. E essa informação aqui é nova? É, é nova atualizou, né? Porque antes você precisava... Quando eu clico no deck, agora eu sei que ele tem cinco na mão... Isso. O exilado ali, é o do temporal ali. É, exilado, zero no cemitério, quatro na mão e 52 no deck. Porque, às vezes, o Teferi, né? O Teferão, o Big Teferi. O Teferão lá, ele, tipo... Às vezes, sempre tava olhando quantas cartas tinha, né? Ainda pra comprar. Na verdade, tá sacanagem, tá? A gente compra um, mas é isso aí, né? Acontece? É, a gente não vai trocar. Sem trocar? Sem troca. A gente vai fazer... É isso aí. A gente vai fazer... Dá pra fazer já ou não? Não, é isso aí. É, a gente pode... Claro, deixa eu ver aqui. A gente vai fazer... A gente pode fazer... A gente podia ter feito, hein? Bater e recuperar ou não? Pode ser, mas eu acho que agora não. Agora já foi, né? Vamos... Vamos passar... E... E caso ele ataque, a gente faz aquele lá, faz um atoken... Ou se não... Vamos, vamos, vamos... Vamos baixar esse cara aí. É isso aí. Passou. Não dá um conto de estourar isso aqui. Pode ser, pode estourar. Tanto faz, pega um branco aí. De novo, vamos atacar. Vamos jogar mais na defesa agora, entendeu? Porque agora a gente vai fazer ele perder vida e a gente vai... E vai colocando token. O que vamos, vai dar certo, eu confio, cara. Mas não é possível. Descarta aí a diferença, entendeu? Mas não é possível. Deixa eu ver aqui. A gente vai trocar... A gente vai trocar... Cara, a gente troca esse cara aí... No death touch. No death touch. Só, né? Por enquanto só. A gente toma. E a gente vai fazer um lightning ali agorinho e a gente... Tá, mas a gente pode dar mais um, mais um agora pra tentar dar uma equilibrada. Nela, isso. Nela. É isso aí. Nice. A gente vai fazer... Faz um mana. Esse cara. Passou. Só passa. Sem fazer um... Sem fazer a sorcery. Sem fazer nada. A gente vai fazer aquele... A gente vai fazer esse flash aí, entendeu? Entendi. Se ele cair, né? Se ele vem. Não, ele vai... A gente vai fazer ele e a gente vai... Ele vai cair. Vai cair, com certeza. Ele vai cair. Ele vai cair e a gente vai bloquear um token dele lá. Ele vai perder um de vida e a gente vai pôr mais um token, entendeu? Entendi. Mas acho que ele não vai bater. A gente não, não. Não, sim. Vamos ver se ele vai atacar agora, mas eu acho que ele não vai atacar, não. Eu acho que ele vai bater demais. Duas menininhas dessa aí na mesa. Faz a diferença, você viu? Então, a gente teve a oportunidade de trocar, né, cara? Eu acho que com esse flash aí aqui na mão... Mas aí ele ia ter muito, né? Mas já não era dois, né? Por isso que o Legion's End vai jogar. É verdade. O que que é esse Legion's? É uma carta de edição de M20. É duas manas, petiço, se exila, uma criatura alvo de custo 3 ou menos, né? Dois ou menos. Dois ou menos. Dois ou menos. E todas as cópias. Ele passa lá. E mais na mão, no segredo. Ele vai atacar aí. No board. E aí, agora a gente troca. Espera. Você não vai bater com esses? É, se ele bater com esses aí, ele é muito... Pode fazer esse cara aí. Aí, deixa eu ver. Escolhe um Knife que vai ter Lifelink. Você põe esse aqui. Põe o 3-3. O 3-3. É, pode ser. É, porque você vai blocar uma Hulk. É. Isso. Agora você bloca o 2-1, o 2-2 e o 3-3 no 2-2 dele. Como é que é? O 2-1, o 2-2. Isso. Isso, 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 isso. 1-2-2 e... Cara, vamos... Perde uma Hulk? Perde, pode perder uma Hulk. Quer blocar duas Hulk não? É ruim? Muito ruim? Não, pode colocar. Pode colocar duas. Não toma dano, não. Vamos ganhar dele no... Baixando o bicho, né? É. Ganhando um pouquinho. Aí você põe o marcador. Põe... Nela? Pode pôr no outro, pra você bloquear o outro Hulk. Tem a gente pôr com 2-3-3 pra bloquear o Hulk nele, entendeu? Já começa a 1 real de... Você tá vendo? Uma luz no fim do túnel. Sim, não. Tá ruim, mas já estamos no jogo, saca? Agora... Aí, agora sim. Agora a gente tá equilibrado de 1 real aí. Pode baixar, abaixa ela. Eu só queria que a gente tivesse um terreninho, né, cara? Não, mas... Não, mas... Não, mas nós estamos no jogo agora. No ataque. Bora, nós estamos no jogo. Defensiva, né, cara? Peguei na volta, dá pra fazer a aventura lá. Pegar o bichinho de volta de uma mana, botar na mão, você vai fazer paco. Exatamente. Paco do dano, cara. Caramba, ele não dá pra... Beleza, beleza. O que ele vai fazer? A gente vai... A gente ainda tá na race. Caramba, o meu vizinho tá construindo a casa dele inteira, galera. Esse barulho aí é da furadeira dele. Eu não consigo fugir dessa furadeira, infelizmente. Cara, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai... Vamos trocar no... No... Vamos, põe o 3-1, o 3-3. O 3-1, o 3-3. Vamos tirar os dois dele que faz topo. Vamos tirar os dois dele que faz topo. O 3-1... Não, não, não. Esse não. Logo o 3-1, o 3-1. É, esse. Certo. Põe... Vamos colocar o 1-3-3 no 2-2 lá. É esse. Nesse cara. Esse. Um outro cara lá. Um outro 2-2. Um outro token pra bloquear o 4-4. Aí a gente vai pôr um 2-2 e um 1 no outro dele ali, ó. Pra ele não fazer mais token. Aí a gente vai voltar ele, ó. A gente tem que comprar um land pra voltar ele. Senão a gente vai tomar muito dano. Pode focar os dois. Põe os dois atopinho lá. Isso. Isso aí. Vai comprar o land, não vai? Vamos, vamos comprar. A gente volta pro jogo. Dá pra saber, não é? Essas coisas não dá. 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 A gente perdeu, né? A gente perdeu, né? Fabinho? Também perdido, hein? Não. E a gente perdeu demais. Aí acabou. Tá bem ruim. Nossa, cara. Mas também... Deixa eu ver. Não dá. Não dá na volta. Ele bate com tudo. Não tem o que fazer, não. É. Pode conseguir. Então... Mas o que que faltou aqui? O land? Faltou o land. Não faltou o land. Faltou o land? Dava, né? Porque ia fazer umas tokens ainda, né? Não, mas a gente não comprou o land. Bom, mas é isso aí. Mas o deck ficou melhor. Você viu que aquele bicho ali, a longo prazo, a gente consegue ganhar o jogo? Se ele locar? Uhum. Entendeu? Se o jogo locar, a gente consegue ganhar o jogo a longo prazo, mas... É, o triste é... Não conseguimos, né? Simplesmente. O problema é o ataque total dele ali. Se a gente tivesse mais um... Não, mas o... Um turninho aí... Você viu que onde tá o diferencial? Tá no... No artefato. No artefato, que ele puxou e a gente não. E na menininha que põe token. Não, mas faz sentido. Eu acho que aqui o pró disso, né? Nem a gente sair ganhando, né? O certo é a gente ir aprendendo aqui. O que você achou das 23 lands? As 23 lands, você acha que foi isso? Não, mas eu acho que tá bom. Eu acho que 23 lands pra um deck que a curva máxima é 4. E aí a gente tem... A gente tem... A gente tem 3 criaturas com mais de custo 4. Não, a gente comprou mal demais. Você vai ver que agora vai vir só land. É isso que acontece. Vamos lá, agora é o One Cup Meadows. Também não sei se... Ah, ele tá de raquidos aí, é, brother? 3 lands, é o nosso lands pro resto do jogo. Mas tá bom, né? Esse aqui, mas tá nice. E a gente começa? Ah, a gente começa, né? Não, sei. Começa. É? Eu acho que você passou por aí lá. Não, tá paga. É, essa tá paga. E vamos embora a nossa primeira dama ali, né? Vamos que vamos, que é One Seponetime. É uma carta muito interessante também, né? É, a gente tem que usar. A gente vai jogar com outro tipo de deck aí pra gente... Qual que é o rolê dela com... Com as mecânicas novas? Qual que é a interação dela em si? Dentro da coleção? Cara, essa carta, qual que é a vantagem dela, né? Você pode... Você joga ela... Ela é instante, né? Você pode jogar ela no final do turno sem pagar nada. Você filtra. Você filtra seu baralho. Entendeu? Você acha a carta de advent... É, que é a... Branquinho, ele foi embora. Vitória é fácil. Falei pra você, os caras ficam com medo. Os caras ficam com medo. Viu, Orzol? Já sabe o que é tipo... Ah, não. Esse deck aí tá chato demais. Tá bom. Olha que ele viu que deck é. Olha que ele viu e já trepidou, já. Complicado, hein? Entendeu? O side, ele faz o quê? O side, ele iguala o jogo. Então, por exemplo, você tá jogando com um deck agro. Você vai botar a cólera, né? Você vai botar... No caso agora, chama Kayas Raph. Você vai botar a carta que equilibra o jogo. Por isso que o Nexo foi banido do B.O. Você sabia, né? Nexo of Fate. Porque ele jogava sozinho. Aí, tipo, chegava no quadro, ele combava. E como não tem side, tipo, era um dos melhores deck. Vamos ver aqui, nossa mão. Você tem quatro terrenos, a gente só joga no turno 2 e nada. Não, dá pra ir. Vamos equipar. Vamos embora. Cara, tem oito bichinhos em turno 1. Compra, né? Faz a lente que estoura. É, faz a lente que estoura. Vamos secar o bará de abuso com o preto. Aí, no outro, a gente faz aquele feinho lá. Ah, agora vocês conseguem ver a raposinha aí, ó. Porque o oponente tá com a raposinha. O oponente tá com a raposinha. A gente não conseguiu mostrar a raposinha. Mas ele tá com a raposinha nível 1, sem armadura. É. Ele tá com a raposa. Não é nove caudas, né? Não é a Kyube ainda. É. Não fiz. Estourei. Preto, né? Foi fácil, não foi? Foi easy. É, pra quem tá assistindo aí, tá vendo que se falar que tá difícil, mentiu. Se falar que tá difícil, mentiu. Vamos que vamos. E aí? A branca. A branca passa. Ó, o terreno tá tendo, né? Você tá vendo que terreno tem. Pois é, agora mudou, né? Nossa, ó. Terreno tem. É porque escuta, né? Tem microfone e tal. Esse bicho aqui não bate, é isso? É, no final do turno você vai ter que fazer o bicho dele. Não esquece, não. Vamos fazer essa porcaria. Caraca, o que esse bicho faz? Nossa, ele não bloqueia, né? Mas ele não ganha, não é só no turno que entra? Esse lifelink? É, mas a gente vai bater. Porque aquele cara lá não pode bloquear, não, dele. Deixa eu ver pra você ver. A gente tem que ter... Ele precisa ter... Deixa eu ver. Olha lá pra você ver o que ele precisa ter lá. Ó. Não pode atacar... Sete ou mais cartas no... Se a gente tiver. É, se a gente tiver, ele não pode defender. E ele não pode atacar... Se tiver quatro ou mais cartas na mão. Ele tem no momento. Ah, ele pode defender no caso. Então, pera aí. Não, pode não. Pode não? Não, ele só pode... Ele não pode bloquear a menos que você tenha quatro cartas ou mais na mão. Mas ele tem mais. É verdade. Então ele pode bloquear, ele não pode atacar. O que que a gente faz? Vamos. Ele tá bloqueando, né? Isso mesmo. A gente pode matar, ele vai ter três não, né? Mas eu acho que agora não precisa não. Baixa o Reaper ali. Esse aí volta. Reaper. Esse aí. Reaper por quê? Por quê? Porque, tipo assim, se a gente tomar alguma remova, a gente comprou a carta, entendeu? Uhum. E na próxima a gente pode bater, bater. E mesmo que ele tiver um bloco, a gente pode já atacar. Uhum. Vamos lá. A galera falando que o Magic no momento tá meio caro. O cara foi até pro Pokémonzinho aí. Que deck é esse que ele tinha antes? Shanghai? 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 Faz pagando aqui, né? Ah, tá. Esse aí, é isso. Vai ter que pagar. Bom, dá pra destruir lá, cara. É, mata o bicho e seisão. Seizão, já vamos fazer a outra, o Knight e... Goal Race. O Magic tá muito caro. Agora só Pokémonzinho aqui é mais Tranks. Em 2014, eu tinha dois equidências do Shanghai. O Shanghai, as vezes é um player, né? O Shanghai, ele foi campeão mundial, né? O Magic. Ah, o Magic tem um bicampeão mundial. Não, mas tem outro? Não, mas tem outro. Ah, tem vários caras que tiveram muito aí, sabe? Você é bicampeão? Um... Quem ganhou duas vezes já? Não, mas tem alguns players que ganham duas vezes, saca? Mas enfim... Mas é... Como é que é o nome do cara aqui? O Krabi... Krabi Giggle. O Krabi Giggle. O Arena, cara, você pode jogar free, é muito top. Você joga de graça, mano. Só se você quiser investir mesmo pra você evoluir mais rápido, ter mais Magic Card, entendeu? Mas tem quando você tem o deck que você quer jogando de graça. Tem que você pode, cara, você... É digital, né? Eu acho que às vezes ele tá jogando carta física, né? Ah, sim. A carta física é meio embaçada ainda. Vamos... Vai precisar fazer paga. Primeiro compra, né? Pra ver se vai precisar pagar. Vamos fazer isso aí, porque... A gente pode ter um encantamento lendário lá, né? A gente acha ele, faz ele e já dá aquela socada de tipo 400. Olha lá, pra você ver. O melhor que eu falei, o Arena, você pode ter Tudeu particularmente. Hoje eu só jogo Arena. Por quê? Nossa, aí. Olha o que eu falei, cara. Aí você baixa o Lend, baixa ele lá e fala Gonhomi. Gonhomi. Caiu, perdeu a amizade. Caiu, perdeu. Vai explodir. Esse é o Mick Jagger. Explode em Edith. Explode em Edith. Vai explodir ou não vai explodir? Olha o Strike. Não explodiu ele, hein? Uai. Corajoso, né? Corajoso. Dá um bounce ou alguma coisa. Uma renova. Será? Ah, sim. Era da hora, né? Snapecaster, comando críptico. Cara, mas igual eu te falei, hoje em dia você consegue jogar. Ai, ai. Você consegue jogar, assim, bem mesmo. De graça, cara. Eu tenho todos os decks. Eu jogo, eu tenho os decks que eu quero. E eu, até hoje, pra não falar que eu não gastei nada, eu comprei o pacote inicial, que é muito barato. Você paga R$20,00 e ganha muito por booster. É o melhor custo-benefício mesmo. É top, entendeu? É R$20,00 que, se não me engano, a última vez que o pessoal fez uma conta é uns R$70,00. É R$20,00 que vale R$70,00 dentro do jogo. Isso, e você dá uma evoluída muito boa, saca? Assim, eu acho que compensa demais, cara. Jogar arena, fora que, igual eu te falei, em relação ao MALL, é topíssimo. Sim, não. O MALL... A interface do MALL é... O MALL não dá mais, né, cara? Campo Minato nem vem no Windows mais, vem? Nem vem mais. Até o Windows parou de pôr Campo Minato. Aquela interface lá, não tá usando mais, não. E aí, resolve? Resolve. Isso aí... Eu acho que é treme, mas não ganho, não. Cara, eu vou falar pra você, não, isso aí vai demorar demais ainda. Mas o que a gente vai fazer agora? Espera a mineração da sua mão. Ah, eu achei que você ganha a Rujo, né? A gente vai... A gente vai fazer... A gente vai procurar o bicho que mata e tentar ganhar. Deixa eu te falar, esse bicho aqui não entra... Ele vai entrar, mas o que acontece? Ah, não, entendi. Ele tá 5 de vida. Faz esse, né, pra buscar. Se ele não tiver removal, ele morre de todo jeito, entendeu? Mas a gente pode achar uma removal, não é esse? A gente pode achar uma removal. É esse, exatamente. A gente pode achar esse cara aí e matar ele já direto. Que é o que vai acontecer. Não foi. Mas achou esse cara aí que é bom. Esse cara aí mata ele no... Esse cara... Não, pera aí. É, isso. Dá pra fazer a lente pra fazer esse cara aí. Aí você vai fazer esse outro, ele vai perder um de vida. Mas ele só tem um bloco. Na verdade, a gente batendo tá ganhando já, né? Ele pode colocar um... Ele é life link, aquele bicho dele. Ele pode colocar um e matar outro, entendeu? Entendi. Tem que abaixar esse aí. Mas agora? Agora ainda pode? Acho que não. Ele pode ficar vivo ainda. Mas tá bem. Mas agora não pode. Pode atacar um. Sem GG ainda, porque humilde, né? Eu acho que ele vai... Ele vai blocar um 4, vai matar esse aqui. Ele vai botar um 4. Isso, tá vendo? Ele vai botar um 4. Vai ganhar 2 de vida. E vai tomar 3. Aí no caso ele vai... Vai pegar um 4. Essa era a chance dele. Aí a gente fala assim, ou comprou o milagre... Agora eu não sei qual que é a boa que eu vou... Vai mandar um 5. Só achei top. Desirei. Aí foi pra casa, né? Aí a gente... Aí a gente... Ele perdeu, né? Obviamente que ele... Você já perdeu... Não vê? Você já perdeu... Obrigado! O que eu te falei? Valeu! Tamo junto! Tá na hora da coca né? Tá tranquilo, sossegado Pours of Nights aí pessoal Espero que você tenha gostado Tá aí a nossa lista, lembrando que humildemente A gente deu uma afinada nela A gente tá trabalhando aqui na lista É pra você começar a testar Você não gosta, por exemplo, a gente não tá rodando Aqui o bichinho que é humano é Death Touch Né? Com aventura Não é que ele é ruim? Não é, a gente tem que testar Não, não é que é ruim, a gente tá testando a nossa lista Essa daqui, você vai ver na descrição Do vídeo, tá? E a gente vai continuar aqui Fazendo a nossa live pra ter mais decks aí Possíveis, e se você quer mais vídeo aí De Magic the Gathering, unboxing aqui no canal Vai ter de Tron de Eldraine, então fica à vontade Tá? Lembrando que eu ainda sou um cara muito Iniciante aí no Magic, meus brothers aqui são bem Mais experientes, mas espero que Vocês gostem aí no geral, beleza? A gente faz Aí, vai fazer de coração, a gente gosta né cara? A gente faz porque gosta mesmo, cartinha é bom demais Verdade é essa Tamo junto Lembrando que esse final de semana, sábado e domingo 28 e 29, PG10 Dá 10% em todo o site da Playground Por causa do aniversário de 10 anos da loja Que não é 10 semanas hein cara 10 anos é responsa pra caramba Então é isso aí, tamo junto, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui Profit dos brothers pra encerrar, tamo junto Bebam água hein, valeu demais Wooo